Odri, e as novidades? Quais são as últimas? As quentinhas? Vocês querem saber as coisas da roda que eu gosto de saber? Fred, não disse pedido. Sacanagem que estão fazendo, hein? Do Fred. Gente, vamos falar do Fred da Boca Rosa. Mancada, eita. Ai, que complicado. Na verdade, assim, já vem surgindo uns rumores há bastante tempo de uma possível traição do Fred com a Boca Rosa. Que coisa, hein? Que eles negam, os dois negam. Só que aí, esse fim de semana, o Fred foi pra uma balada. Gente, vocês acham, ó, vou perguntar pra vocês. Vocês acham que você estando num relacionamento, você pode sair sozinho, assim, assim, sem dúvida nenhuma. Porque nós somos duas pessoas, né? Não é? Não é a pessoa só. É. E o Fred foi pra uma balada sem a Bianca, mas ela sabia que ele ia pra balada, e as pessoas acharam que por ele estar numa balada, ele tinha traído ela. Tem nada, né? Foi uma maldade isso aí. Não, mas você também... Mas não vai na esquina comprar cigarro. Eu vou. Falou o Zé. Minha mulher tá em Floripa agora. Vai ir comprar cigarro. Oi, bem, eu vou comprar cigarro ali no barco. Eu sou liberal, imagina. Vou pra balada pra caramba. Conheço bem. Hoje, sexta-feira, você... É, a gente fala isso, mas na hora que a pessoa pede, dá aquela coisinha. Não, vai lá! Aí você fica meio assim. Mas eu acho que cada um tem que ter um pouquinho do seu espaço também, né? Se você confia, tem segurança. Eu acho que o problema é que, como ela acabou de ter filho, o bebezinho dela tem quatro meses, né? Então eu acho que isso pega mais pesado. As pessoas falam, como que ele, um pai, o bebê pequeno, tá saindo e indo pra balada? É. Você não sabe o que ele fez. Ela é aquela mina que deu uma escovada aqui, deu uma lacrada. Foi, foi. Foi ela, né? Ela tem um susto. Ela tem uma... É isso. Eu lembro dela. Ela é boa também, essa mina. Ela é boa. Ela é boa. Manda bem, ela manda bem. Boa de comunicação. E ela, você viu, ela até se justificou, falou nos stories que era mentira, mas ela tava com as maquiagens dela, que ela tem uma linha de maquiagem, e o pessoal falou muito disso. Que mesmo ela falando sobre um assunto sério, ela tava divulgando a marca dela. Então assim... Boba ela não é, né? A menina é ótima, é fantástica. Mas é muito chato isso. Ela até pediu respeito, falou que vai processar as pessoas, porque ela tá com um bebê pequeno e fica aguentando, né? A internet falando, julgando e tudo mais. Sim, eles são novos. Realmente pode ser que o cara foi curtir o negócio. Não sei o que eles têm ali combinado. É, gente, eles são novos. Relacionalmente Alberto, você acha? Eu acho que não é Alberto, mas assim, ele fala... Cara, eu tô de saco cheio dessa vida. O cara acabou de ter um filho, precisa dar um açaí. É, fumar um alborinho. Dá um picotinho. Dá um picotinho, não sei. Às vezes é o cara... As pessoas não respeitam mais quem quer dar um picotinho. Não, não é respeito no picote, entendeu? Não, não tem. Não pode, não pode. Não pode dar picote. Porra, era bom, né, meu? Dá uns picotes. É que não tinha câmera de celular. É, então, eu acho que vocês vivem esse... Nossa, velho.